Música Se a gente está falando de um fato histórico que chocou em 1910 e que a gente precisa hoje falar dele e que a gente vê reverberar mesmo as ações lá de 1910 no nosso cotidiano atual, então é sinal de que as coisas não estão resolvidas. Nunca recebeu nada da Marinha, do governo. Nunca recebeu, ele foi expulso, foi excluído depois de 17 anos e sofreu muito. Obrigado. Música 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 Música